Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje eu estou iniciando uma fase inteiramente nova na minha vida. Claro que eu continuo na mesma atribuição profissional, como servidor público, mas em outra comarca, em outra cidade. Eu saí de Porto, que era no interior do estado do Piauí, região norte, aquela região que chamam Rota das Águas, e fui removido para a cidade de Capitão de Campos. Capitão de Campos é uma cidade que fica à margem da rodovia BR-343, fica no caminho do litoral piauiense, também na região norte do estado, só que muito mais perto da minha casa, que é na cidade de Altos, Grande Teresina, fica a apenas 40 quilômetros de Teresina. Antes, a cidade onde eu trabalhava ficava a cerca de 200 quilômetros do meu local de morada. Hoje, fica a menos de 90 quilômetros. O tempo, a economia, os novos contatos que a gente faz, tudo isso é muito bom e nos anima, não é? Sempre a dar um seguimento valoroso a todas as atribuições que nos forem delegadas. Portanto, eu estou muito feliz, quero relatar isso aqui para vocês, e ao longo do dia nós vamos colocando aqui uma série de observações para depois fecharmos esse vídeo com as impressões primeiras. A primeira impressão que eu tive foi me apresentar o trabalho, conheci a autoridade judicial do município, o juiz da comarca, um cidadão extremamente bacana, exatamente como é o cidadão de Porto, que é juiz do doutor Ulisses Gonçalves da Silva Neto, e todos os meus colegas que também me fazem muita falta. A gente sabe que você passa muito tempo em um determinado local, você constrói não apenas relações de trabalho, você constrói amizades. Isso são coisas que realmente marcam a sua vida e lhe deixam saudoso quando você tem que partir, não é? E eu digo para vocês com toda sinceridade que fiquei triste por esse lado, dos amigos que fiz, mas por outro lado é importante a gente ter sempre essa renovação e é importante também, e muito mais, estar perto de casa, né? Estar perto da minha família, da minha mulher, do meu filho, dos meus bichinhos de estimação, principalmente o Juquinha, que você já conhece muito bem, que é o meu cãozinho Shih Tzu, o pequeno leão. De modo que nós estamos em Capitão de Campos, fica a 30 e poucos quilômetros de Piripiri, que é a minha terra natal, e aqui também é terra dos meus ancestrais, bem aqui na fazenda Carnalbinha, do meu bisavô Luiz Egino de Souza, um cidadão de memória muito impactante para a comunidade aqui de Capitão de Campos, quando ainda era possessão campo-mayorense, ao longo do começo do século XX, final do século XIX, tá bom? Então a gente vai conversando, vai se atualizando sobre essa nova vivência que eu vou ter aqui em Capitão de Campos. Cumpri hoje meu primeiro dia de trabalho, uma nova comarca, não é? Aqui em Capitão de Campos, um município novo, para onde eu fui designado e relotado, né? Foi removido de Porto para Capitão de Campos, portanto, eu estou mais perto de casa e estou indo agora para casa, ao final do expediente, o que era impraticável quando estava na outra comarca. Mas também quero ressaltar o fato de que deixei lá muita gente boa, muitos amigos. Vou citar aqui o exemplo do Chagas, que era meu senhorio, né, e meu assessor, como ele mesmo se auto-denominava, proprietário do hotel Mediterrâneo, onde eu permaneci desde 2017, quando assumi lá em Porto, e agora estou já organizando uma nova permanência, porque não vai dar para ir para casa todos os dias, mas pelo menos duas vezes por semana eu vou poder pernoitar em casa, o que é simplesmente fantástico para mim. Formidável, como diria minha querida amiga Genu Moraes. Bom, mas deixa eu concluir aqui e depois a gente retoma o nosso diálogo. Passando aqui pela cidade de Campo Maior, que é considerada no Piauí o berço dos heróis do Junipapo, o que nós entendemos como a única batalha pela independência do Brasil, e que, portanto, garantiu não apenas a independência, mas toda essa territorialidade brasileira, a nossa dimensão continental de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Porque, como se sabe, e a história conta muito bem, havia um acordo entre o rei de Portugal, Dom João VI, que era também rei do Brasil, e seu filho, Pedro II, que era o príncipe regente, para que uma parte do Brasil ficasse com Portugal, que, no caso, as regiões norte e nordeste, que naquele tempo compreendiam apenas o norte e o Grão-Pará, e ficariam com o Brasil apenas o sul e o sudeste, que naquela época não eram as regiões ricas que são hoje. Toda essa riqueza das regiões sul e sudeste aconteceu a partir dos anos 30, com a ditadura do Estado Novo, com o governo de Getúlio Vargas. Nós estamos falando de um período de muito mais de 100 anos para trás, que é um período de 1823 e tal. Pois bem, nesse período houve um acordo, em 1822, e o Pedro I resolveu chutar o pau da barraca, proclamou a independência, e muita gente se curvou, não é? Com exceção dos piauienses, que contrataram mercenários. Olha aí o açude grande de Campo Maior. Esse trecho aqui está mais ou menos, mas eu acredito que está muito poluído, porque lá na parte inicial dele tem uma atividade de mato e lixo muito grande. Descuido generalizado por parte do governo municipal. Mas enquanto eu mostro aí as águas do açude banhadas pelos raios solares, continuo falando aqui sobre a nossa grande batalha da independência. E a luta dos piauienses, embora feita por mercenários, patrocinados pelos comerciantes e militares da época, ela foi que garantiu essa nossa independência. Como mostra que o Piauí é um Estado pujante, é um Estado forte, mas que ultimamente vem cedendo muito facilmente a todos os mercenários da política. Como hoje é um dia em que vai haver essa votação do Supremo Tribunal Federal, eu imagino que seria muito importante se a gente se inspirasse na grandeza desses heróis do Ginepapo, da batalha do Ginepapo, que lutaram contra os portugueses para garantir a independência do Brasil, de que esse espírito contaminasse a verve jurídica dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal para que tivessem a sensibilidade de julgar, mas com o mínimo de imparcialidade possível, já que a gente sabe que muitos deles estão contaminados pelo vírus da paixonite lulista, misturada com a falta de compromisso e com a hipocrisia. Tem muitos ali que não merecem usar aquela toga, e a gente sabe bem quem são eles. É um Supremo completamente atapalhoado. Mas enfim, essa é a nossa expectativa.